Porque no Nordeste, Nordeste Mineiro, um homem teve um prejuízo de mais de 15 mil reais por causa de um golpe. É, o caso foi registrado na cidade de Capelinha. Aí. Ei, Fantônio. Lá vem você. Fantônio, que golpe foi esse, hein? Ô, Nicomédias, a gente sempre fala a respeito desse golpe aqui. É aquela questão da venda do veículo. A pessoa vê o anúncio de um veículo nas redes sociais, uma postagem a respeito do veículo. No primeiro momento, parece interessante o negócio, o valor, o veículo. E aí ele faz o contato com a pessoa. Supostamente uma pessoa idônea, um bom comprador, um bom vendedor. Mas aí começa a situação. O cidadão apresenta o veículo. E nesse caso, apresentou o veículo para uma pessoa, apresentou outro veículo para uma outra pessoa. E no final das contas, aí quando as negociações evoluíram, o cidadão descobriu que se tratava de um golpe. Detalhe, Nicomédias, é que a gente sempre fala nisso aqui. Você já exaustivamente explica sobre isso. E existem matérias constantes da imprensa sobre essa questão de compra e venda de negócios. Mas, Nicomédias, eu vou te confessar. Tem hora que parece que esses golpistas, eles têm um artifício, um jeito de enganar as pessoas. Que você fica pensando assim, mas como é que foi que isso aconteceu? Por que a pessoa não consegue perceber? Parece que eles têm um... a gente não pode falar aqui, né? Mas parece que eles têm um jeitinho, vou usar essa palavra, eles têm um jeitinho para enganar, para envolver as pessoas. E quando se dá conta, já perdeu aí, já fez o depósito. Então, o que se recomenda é que ao se fechar o negócio, principalmente com essas postagens, esses negócios que começam no ambiente virtual, que a pessoa, primeiro, veja o objeto, certifique-se realmente, consulte as autoridades a respeito daquele veículo que você está adquirindo. Basta simplesmente... todo mundo conhece um amigo, um policial. Você pode ir à delegacia. Pô, consulta essa placa aqui para mim, eu estou querendo comprar esse veículo aqui. Não custa do que, de repente, cair num golpe e perder 15 mil reais, Nicomédias. Agora vai ficar por conta da polícia de Capelinha, investigar como isso aconteceu e evitar que isso, novamente, venha a ser noticiado aqui. Então, o melhor mesmo é que a pessoa, ao comprar o veículo, fazer uma negociação de compra e venda, antes de fazer um depósito, antes de fechar o negócio, verifique se carro existe mesmo, está onde, está aqui. Então, me permita ver, me permita fazer uma pesquisa para não cair no golpe, Nicomédias. Eu falei, Antônio, estava vendendo a motocicleta à minha esposa há umas duas semanas. Aí tem um amigo, eu sempre vendo para o mesmo amigo, que ele mexe com revenda de motos. Aí, dessa vez, eu não quis vender para ele, não. Falei assim, rapaz, eu estou achando que a minha filha vai querer fazer um anúncio. Aí ele disse assim, boa sorte, cuidado para não cair em golpe. E como que tem golpe, né? Como que tem golpe? Como que tem golpe, né? A pessoa pega lá, clona o anúncio, e aí o sujeito deposita o dinheiro, cadeiro, dinheiro, moto, vai tudo embora. É, e por aí vai. Fantone Perso, obrigado, amigo.